Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Lá no momento da ortografia, nós vamos falar sobre palavras com NH. Então, já são palavras conhecidas de vocês, porque a gente sempre que faz um ditado ou faz uma leitura que tem o NH, a gente vai tirando dúvidas. Então, não são palavras desconhecidas, tá? Lógico que pode aparecer uma palavra nova, mas sabemos que o NH, lembra da musiquinha lá que fala assim que o H encontra com C, que ele faz X, que ele encontra com LH, ele encontra com NH, que é cheio de manha, cheio de nhenhenhenhen. Então, é o N e o H. Releia o título da fábula apresentada na sessão Hora da Leitura, O Leão e o Ratinho. Nesse título, contorne a palavra escrita com NH. Aí, depois, leia em voz alta as seguintes palavras. Sono, mana, una, mina, pino, tina. Vocês vão colocar, reescrever a palavra, colocando o H depois do N. Então, a letra A lá, sono, vai ficar sonho, tá? E assim por diante com as outras também. Leia em voz alta as novas palavras que você formou e marque com X a resposta correta. O som das palavras continuou o mesmo ou o som das palavras mudou? Vamos lá. Escreva o nome das imagens a seguir. Dica, todas as palavras contêm as letras NH. Depois, separe cada uma delas em sílabas. Caminhão, aranha, joaninha. Uma dica, pessoal. O N e o H não separam. O N, o H e a vogal depois, o Nha, o Nhe, o Nhi, o Nho, o Nhu, não separam, tá? Fica tudo junto, tá ok? É essa pergunta que vem aqui embaixo. Falando se separam. Jogo rápido. Em cada uma das sequências de sílabas a seguir, há duas palavras com NH escondidas. Sem usar a mesma sílaba duas vezes, descubra quais são essas palavras e escreva-as nos espaços indicados. Então, aqui tem duas palavras escondidas e vocês têm que escrever aqui embaixo. Só que a segunda palavra, vocês não podem repetir a mesma sílaba da primeira, tá bom? Encontre no diagrama cinco palavras escritas com NH. Quando encontrar, pode circular ou pintar, mas não pinte muito escuro, senão não dá pra ver, tá bom? Aí vocês vão encontrar cinco. Vão escolher duas e vão escrever duas frases aqui, tá? Pessoal, se por acaso não couber aqui, pode fazer no caderno, tá bom? Frases que vocês são criativos demais pra escrever. Escreva as frases a seguir com letra cursiva. Em seguida, observe a diferença entre as duas formas de escrita das palavras. Amandinha é uma grande companheira. Vocês viram que tem duas linhas, porque se não couber em uma linha, vocês vão pra outra, tá? Não faz tudo espremidinho, não, porque tem duas linhas, tá? B. Sua sobrinha chegou agorinha. Pontinho final, começando com letra maiúscula. C. Paulinho comprou minhocas para pescar. Essa frase, pessoal, olha lá, tem o M, olha só o M aqui, ó, e o P depois, lembra que a gente já viu isso? Aqui tem um Nho, aqui também tem um Nho, aqui, ó, o E, o S, pescar, o R no final, tá? Tá? Fiquem atentos na hora de escrever. Aqui. O professor vai ditar algumas palavras escritas com NH. Ouça-as atentamente e escreva nos quadros a seguir. Então, eu vou assim, ó, vou aqui, no meio, no final. No primeiro, no meio e no final. Se vocês acharem que eu estou falando rápido, vocês voltam um pouquinho, tá? Eu vou dar um tempinho pra escrever, mas se vocês acharem que tá muito rápido, vocês dão uma paradinha. Aqui na primeira. Linha. Linha. Aqui no segundo. Terceiro. Dinheiro. Dinheiro. Terceiro. Banho. Banho. Aqui e agora? Carinho. Carinho. No meio agora, aqui. Bor-bo-le-ti-nhá. Bor-bo-le-ti-nhá. Aqui agora. Manhã. Aqui embaixo. Pode falar. Caminho. Caminho. Próxima. Próxima. Tudo bem? Tá muito rápido. Tenho. Te-nho. E a última. E a última. Posso falar. Tá rápido. Tá rápido. Tá um pouquinho rápido, né, pessoal? Deixa eu ver, tá esperando um pouquinho. Aqui a última. Sombrinha. Sombrinha. Olha o bri. B-R-I. Tá bom? Seis. Complete o título de algumas fábulas escrevendo o nome das imagens. Uma dica. Todas elas, todas as palavrinhas têm o NH. Então, a raposa e a... O desenho aqui. Cegonha. O atum e o... Golfinho. A... Tananã dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro. Agora, usando o alfabeto móvel, monte duas palavras escritas com NH e escrevas em seu caderno. Aqui ficou a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Um beijão pra vocês. Tá ok, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.